Ah, agora é hora dela. Chegou aquele momento ímpar das telecomunicações brasileiras. É hora dela! O pilar renascentista que sustenta a estrutura do amor. A jaca madura que despenca da árvore, espatifando o conhecimento amoroso. A enguia ensabuada que desliza pelo oceano da paixão. É hora dela, a gaseificada, a hermética, a fosforescente, Renata Demorou. Hermética quer dizer que o seu conhecimento fica preso dentro de você e você solta como... Ah, eu coloco as marmitas que a gente pode colocar dentro do... Você fecha assim, ó. É, coloca no... como chama? No micro-ómpio. No micro-ómpio. Você é hermética, meu amor. É isso daí que você é. Eu gostei da jaca, porque realmente quando a jaca cai madura no chão, ela espatifa. É verdade. Você gosta de comer jaca? Não. Eu também não sou muito fã de jaca, não. Vou ser bem sincera. Mas vamos para as perguntas de hoje, porque eu tenho duas questões aí que são cabeludas para você responder. É, a segunda eu acho que é mais, né? Vamos ver a primeira. A primeira é de quem? É da Fernanda, não é? Da Fer de Birigui, né? Fernanda de Birigui. Demorou. Consegui um emprego e agora trabalho aos finais de semana à noite. Olha que bom. Mas isso me causou um problema com o meu namorado, que gosta de noitada. Ele disse que vai sozinho para noitada, não é? E eu não concordo, porque eu estarei trabalhando e ele se divertindo no meio de outras mulheres. Como resolver esta situação? Oh, demorou. Dá um choque de realidade nesse boy, né, Fer? Pelo amor de Deus. Quantos anos que esse homem tem? Porque ele não consegue entender que as pessoas têm prioridade. a prioridade dela é trabalhar. Acabou de arrumar emprego, vai sair. Ah, eu não posso trabalhar hoje à noite, porque eu preciso acompanhar meu namorado na noitada. Já pensou? E está difícil encontrar emprego, né? E está difícil emprego. Cadê a parceria? Vai me desculpar. O cara que não consegue compreender que a namorada dele não pode ir para o rolê de final de semana, porque ela está trabalhando, não está preparada para nada. Sai dia de semana, chama ela para uma segunda-feira. Onde está escrito que tem que sair dia de sábado, né? É, isso é verdade. É que eu acho que é aquela história, né, ele deve ir com os amigos, deve juntar todo mundo, né? Imagina, né, Fernanda? Então, se ele já falou, bradou, que irá sozinho para a festa, ela não faz falta na vida dele, vai me desculpar. Você acha? Eu acho que é. Não, eu vou sozinho. Ele fez uma ameaça, tipo assim, ou eu ou o seu emprego, mais ou menos isso, né? Eu acho que é a Fer. Fer, vem cá. Você tem que sentar com ele, conversar sobre isso aí. E se você ver que a opinião dele continua a mesma, pesa ali na balança. Será que vale a pena estar com um cara desse? Porque não está preparado para um relacionamento, vai me desculpar. Porque um relacionamento são duas pessoas trabalhando para crescer juntas, né? Exatamente. E pelo jeito, só ela está fazendo isso. Ô, Fernanda, está complicada a sua situação. E eles estão vivendo em momentos diferentes, né? Porque ela quer trabalhar e ele quer ir para a balada. Por aí você já pega. Sabe o que eu acho que eles estão fazendo? Tretando. Tretando, gente. Não pode tretar. Não pode tretar. É isso aí. Fernanda, obrigado pela sua pergunta. Não pretem. Converse com este homem e se não chegar a uma conclusão seguindo... Não, se não chegar, dá um pé na boca. Dá um pé na aí. Boa, Demoró. Agora você concluiu com maestria. Agora você espatifou a jaca no chão. É o popular. A gente gosta de falar no popular. Dá um pé aonde? No popô. Vamos para a próxima pergunta, que a próxima pergunta é boa também. Olha só. De quem que vem a pergunta? É a Celina, não é? É a Celina de Olímpia. Um abraço para todo mundo de Olímpia. Demorou? Minha filha tem seis anos e está na fase de fazer muitas perguntas. É assim mesmo. Eu estou grávida de gêmeos e ela quer saber como os bebês entraram na minha barriga. Aliás, essa é uma pergunta comum das crianças fazerem. É uma pergunta clássica, né? Eu desconversei, mas acho que fiz errado. Ela merece uma resposta e eu não sei como fazer isso. Me ajuda, Demorou? Ajuda. Ela merece resposta. Todo mundo merece uma resposta quando faz uma pergunta, você não acha? Claro. E a filha da Celina, ela está nessa fase dos porquês mesmo. É uma fase que começa ali dos três e vai até os sete anos, mais ou menos. Chegar e contar para ela, na real, como que é feito um bebê, eu acho que vai chocar, né? Não, e nem dá. Nem pode, não tem idade, ela não vai compreender. Os especialistas dizem que a melhor forma de fazer é aquela forma lá genérica, a forma mais lúdica, infantil que existe. Que é falar assim, olha filhinha, o papai colocou uma sementinha dentro da barriguinha da mamãe, aí essa sementinha vai crescer, vai crescer, vai crescer, até virar um bebê. Dessa forma ela vai entender. Aí mais para frente você pode sentar com ela quando ela estiver ali na adolescência. Adolescência, né? Para falar o que realmente acontece, para falar de sexo, porque às vezes dentro de casa é um tabu, né? Então assim, educação sexual é tudo, então eu acho que tem que falar assim. Mais para frente, agora não, porque ela não vai nem entender, né? Então pelo que eu entendi o que você falou, agora ela tem que explicar de uma forma mais lúdica. Lúdica, com a idade dela. E depois as informações vão chegando de uma forma mais clara. E não tem mal nenhum para ela pensar que foi uma sementinha mesmo que colocou dentro da barriguinha. Acho que o que não pode é mentir para a criança, né? Exatamente. Ah, veio a cegonha trazer a criança. Não, a cegonha não veio. Você viu a cegonha trazer a criança? A cegonha traz? Aliás, acho que eu nunca vi uma cegonha. Nem eu. Então não é a cegonha. Ô, Celina, é isso aí, viu, Celina? Converso com ela, Celina. Um beijo para você, viu? Um beijo, obrigado pela audiência em Olímpia. Obrigada, gente. Saudade de Olímpia. Aí eu quero ir para a Olímpia. Eu também. Vamos armar uma caravana? Às vezes o pessoal está assistindo a gente, convida a gente para ir para a Olímpia. Meu Deus do céu. Só falta colar essa, né? De repente. Se você tiver pergunta para mandar para a gente, para considerar sentimental, é só você acessar o nosso WhatsApp e lá você manda a sua pergunta. Se não quiser se identificar, não tem problema, tá bom? Bem, na hora de hoje está terminando, mas amanhã a gente volta para mostrar que, demorou, tudo pode melhorar. Ah, lógico que pode. Agora você fica com a Jéssica Tábuas. E o SBT Interior, primeira edição. Beijo. Tchau, até. Tchau. Tchau.